Música Música Givão, guaguejou mais do que se fosse um posteleiro Tá gravando Tá gravando? Fala da importância de hoje A importância do evento que eu acho hoje A funerária VIP em parceria com a Guarda Municipal Polícia Militar Portal do Arari A todos o que eu acho importante é educar um trânsito Um trânsito mais seguro, reduzir acidente E com isso a cidade ganha, o estado ganha, as vidas ganham Porque se a gente fizer um trânsito seguro Prevenindo acidente, teremos uma vida mais saudável Então utiliza o cinto Carro, todos, tanto o motorista Como os passageiros E modo também utilizar sapato Viseio, que isso é ideal para evitar O grave acidente Desejo e agradeço a todos que estão contribuindo com esse evento Um bom dia Ei, ei, ei Já tem, já tem Bom dia, cadê o passeio? Vai ser o passeio, vai ser o passeio Utilizar o passeio E tem a campanha, é o passeio, mas não será a campanha E ela também vai ser reputada Já está ali, só um monte de repito Já está ali, só um monte de repito E aí, CW, vamos dar mais uma voltinha? Maio Amarelo A nossa coordenadora aí do município Quero que abraço Agradecer também a parceria da funerária Funerária VIP, também parceiro dessa concentração de danço Abraço a todos da funerária VIP Nosso amigo João Acari agora faz parte também da funerária VIP Agradecer também a... Bom dia Obrigado.